No vídeo divulgado pelo autoproclamado Estado Islâmico na Líbia, são vistos 21 homens de nacionalidade egípcia a andar sob escolta numa praia de Trípoli. Tinham sido raptados no início de janeiro e, à semelhança do que aconteceu com outros reféns dos jihadistas, também foram decapitados. Solamente diziam, Jesus, ajuda-me. Foram assassinados por o solo hecho de ser cristianos. O assassinato dos 21 egípcios mereceu a condenação do Papa e da comunidade internacional. No Egito, a notícia veio em todos os jornais. O país reagiu com um misto de consternação e desejos de vingança. Pouco depois desta comunicação ao país, o presidente Abdel al-Sisi ordenou ataques a várias posições do Estado Islâmico na Líbia. Há dois dias consecutivos que os caças da Força Aérea fazem bombardeamentos, tendo morrido entre 40 a 50 jihadistas. O governo egípcio não diz quando é que vai parar com a retaliação e já apelou às forças da Coligação Internacional que combatem o Estado Islâmico na Síria e no Iraque para alargarem os ataques aéreos ao território líbio. Desde o derrubo de Muammar Gaddafi, em 2011, a Líbia vive numa situação de instabilidade. Nesta altura, tem dois governos e dois parlamentos. No meio do caos, alguns grupos radicais aproveitaram para tomar o poder em diversas regiões. Numa delas, criaram um califado, juraram apoio ao Estado Islâmico e têm feito ataques, um pouco, por todo o país. Nos últimos dias, os níveis de insegurança aumentaram de tal forma que a Itália encerrou a embaixada em Trípoli. O governo italiano considera que só uma intervenção das Nações Unidas pode evitar o pior. O governo português diz que até agora não recebeu qualquer pedido de ajuda dos portugueses que vivem na Líbia.